Daqui faltam 50 metros, e olha, vem aqui depois de mim, mas assim, tem um momento que você não tá mais raciocinado direito. E aí eu olhava, 10 metros, 13 minutos, eu falei, cara, não adianta, vamos chegar. Depois de realizar o sonho de dormir isolados no meio do deserto de Sal, o Salá de Iune, na Bolívia, nós dirigimos até a Vila Sarrama, uma vila pitoresca na fronteira entre Bolívia e Chile. Nosso objetivo aqui é subir três montanhas acima de 6 mil metros. Viemos para a Sarrama focados nos objetivos das montanhas. Conhecemos o nosso guia e ele nos disse que nos próximos dias ele ia participar de uma competição de lhamas e nos pediu ajuda para carregar as lhamas na sua caminhonete. Foi tipo, calma gente, vocês já vão subir montanhas. Então você que vai tocar as lhamas? Eu vim aqui para subir montanhas e já me colocaram para trabalhar capturando lhamas. Não, 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 é para cá. Eu não tenho a verdadeira. Tá gostando da musiquinha para entrar na vibe? É, meu povo, chegando a hora. Vamos, a gente vai começar a subir hoje então. Nosso desafio são três montanhas acima de 6 mil metros. Primeiro o Acotango, que é 6 mil e 50. Depois o Parinacota, que são todos vulcões aqui da região. Depois o Parinacota e, por último, a montanha mais alta da Bolívia, o Nevado Sarrama, a 6 mil e 500. A gente está na Vila Sarrama, a 4 mil e 200 metros. Até para falar, já está faltando um pouco de ar. Mas a gente não vai subir, obviamente, os 6 mil de largada. Você precisa aclimatar. Então, como vocês viram, a gente já estava no salário de UNE, que é 13, 600. A gente ficou lá uns cinco dias. Agora a gente veio para cá, que é 4, 200. E hoje a gente vai fazer uma montanha de 5 mil aqui próxima, sem guia, para começar a se mexer, a aclimatar, a subir mais, antes de encarar o nosso desafio. Amanhã já começa a primeira. O Acotango, a primeira montanha de 6 mil metros, já é amanhã. Então a gente tem que preservar. E o que você está separando aqui? Você vai subir a montanha de tudo isso, menina Le? Nossa, o peso dessa vente, gente. Eu tenho o sol. Vai subir com o sol tudo aí, querida? Então, para fazer esse trabalho bonito para vocês aqui, a gente tem que carregar umas coisinhas. Ah, entendi. Então, começando a nossa caminhada é 4, 200, com um pouco de vento e derro. Um pouco não, bastante vento. O que significa bastante frio. Espero que vocês consigam ouvir direitinho o áudio. E a gente vai chegar a 5 mil e 50. Então tem uma boa elevação aí, né? Uns 700, 800 metros. Mas agora eu estou muito animada para subir o Sarrama. E daqui a gente já vê o lugar, o Sarrama, que é a montanha mais alta da Bolívia, que é o nosso destino final dessa expedição, né? Das três montanhas acima de 6 mil metros. Às vezes eu acho que a gente é meio louco de fazer isso. Tipo assim, os caras que nunca subiram 6 mil, a gente já está aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Agora já começou a entrar o vento, bem mais frio do que lá embaixo, já estamos a 4,800m de altura, ainda tem um bom subidinho pela frente, mas bora lá que a gente está no gás aqui. Sanduíche com rombos de grão de pico e beterraba. Música 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 Chegamos! Agora tomar um banho, relaxar, comer alguma coisinha, se hidratar para amanhã. Olha, se eu falar que eu não cansei, eu estarei mentindo. E foi só 5 mil, tá? Amanhã a gente vai subir mil metros mais de altitude, né? Sim, mas foram quase 12,5 km, né? Deu 12 km até aqui. É, a gente chegou bem, eu cheguei bem. Não comi, né? Mas a descida eu cansei, né? Sim. Vou descansar um pouco, mas deixa eu pegar. Agora vamos fazer um snack para levar, água para comer. Sim, para comer. E nos vemos às quatro? Quatro da manhã daqui. Quatro salimos daqui. Quatro salimos daqui. É, meu povo, a gente acabou de provar os grampones que vão nas botas porque a gente vai caminhar no gelo amanhã, conhecer o guia que vai nos levar. A gente vai sair daqui às quatro da manhã. Então a gente tem que levar comida e a gente vai caminhar uma boa parte do início. Vai ser sem sol. Então vai estar bem frio, bem frio mesmo. Amanhã a gente vai preparado para o maior frio. Mas animados para a nossa primeira montanha de 6 mil. Dessa respeito, isso é um de três montanhas. Não pode dizer que está amanhã, né? Eu não respondo por mim. Não deixa aqui, tá bom. Essa mochila está aqui atrás? Não, está aqui. Até então, só lanterna. Bora? Bora. Bora. E aí, gatinha? Tá tudo bem. Né? Vamos ver, né, Heloi? Estamos nos sentindo bem, Perú. Vamos? Vamos. Listo. Estamos aguentando bastante, mas a gente está de boa, a roupa está aguentando. A lua saiu aqui atrás, coisa mais linda. E você fica até meio desnorteado assim. Esperar o sol um pouco, né? O quê? Esperar o sol para aquecer um pouco. Sim, mas está tudo bem até agora. E aí, gatinha? A gente está a 5,630. A parte pior ainda nem chegou, nem chegamos na metade. E eu já estou bem cansada. Pelo menos chegou o sol, né? Sim. O que pensa? Como estamos, Eloy? Aí estamos. Tudo bem, amigos? Acho que vamos em um ritmo muito bom. Vamos chegar? Temos que chegar, amigos, no Brasil. Temos que chegar. Essa é a pior parte, então a gente caminha aqui no filo. Sobe, tem uma subidona, né? Depois a gente chega no filo, caminha mais um pouco e tem mais uma subida. E aí, meu amor? Mortos, cansadíssimos. Estamos a 5,770. Tem uma boa subida pela frente. Uns 300 metros ainda de elevação, mas a gente está na parte mais íngreme. Então, essa subida está tomando muito tempo. E para mim foi a coisa mais difícil fisicamente até agora que eu já fiz. E assim, a perna vai respondendo diferente, né? O ar vem diferente, é tudo? Quando eu comecei ali embaixo, eu ia contando os passos. Eu dava 300, 400, 500 passos até parar para pegar um ar, sabe? E agora eu consigo dar 20 passos e tenho que parar. E aí dou mais 20 e paro, 20 e paro. E aí, depois dá uma parada longa. A gente está demorando muito, né? E aí, meu amor? Estamos quase? Vai, Cláudia, vai. Se você botar aqui, você vai chegar até lá. Ela está muito pouca. Ele falou que chegando ali são três zigzags até o cume. Daqui faltamos 50 metros por um caminhão. Está bem aqui na rua de mim. Mas assim, chega um momento que você não está mais raciocinando direito. Muito cansativo, muito, muito, muito cansativo. Alê, tadinho, sofreu mais por ele. Levou todos os equipamentos até a maior parte aqui. E aí, nessa subida final, a gente já deixou um dia muito mais leve. Está abertando um pouco, mas o tempo está bom. Agora, acho que é menos 20 para o meio-dia. Se tudo der certo, acho que meio-dia e meio, a gente fez um pouco para descer. Não senti altitude, mas é claro que você sente batiga, né? Grossaço. Eu não estou acertada. É muito linda. Mais um pouquinho. Mais de dor de cabeça. A gente, dor de cabeça aqui já nos 5,950. Não senti o dia final. Mas ele está muito cansado. Vamos ver. Mas ele vai chegar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou ver... O que foi a cidade mesmo? O que foi a cidade? O que foi a cidade? Chegou um momento, a gente estava conversando sobre isso agora, que eu acho que quando chegou a 5.650, 5.700, que a gente ficou muito fatigado. Um cansaço muito forte, né? A gente dava, no começo da trilha, a gente dava muitos passos, e claro, cansa, porque é uma subida, né? Então, independentemente da altitude, a gente já começou alto, 5 e tanto, mas cansava. Então, a gente subia um pouco, parava, mas tudo bem, num ritmo bom. Só que começou a chegar mais alto, a gente dava 2, 3, 5 passos e tinha que parar. Foi muito difícil, muito mais do que a gente imaginou, né? E o nosso desafio são 3 montanhas acima de 6.000. Essa é a mais fácil, ela é 6.050, né? É a primeira, a próxima para ir na cota. E acho que por isso também que a gente chegou, porque eu pensava comigo mesma, cara, essa é a primeira, eu preciso chegar, sabe? E muito, assim, muito deu ter chegado, eu pensei em desistir várias vezes, né? Mas a Duda foi indo na frente, foi indo na frente, e eu pensava, não, eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá. Então, por isso, eu acabei chegando, né? Eu acho que fatores que prejudicaram a gente... É, então tiveram algumas coisas que a gente foi conversando nesses últimos dias, assim. Primeiro que a gente pensou em desistir das próximas duas, né? Porque a gente pensou, pô, se a gente chegou tão esgotado nessa primeira, que é mais fácil, a gente não vai ter energia para fazer as outras duas. Mas aí, quando a gente estava no carro e o Ali estava acabado, 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 e aí eu falei com ele, cara, a gente pode desistir, tá tudo bem, né? Aí ele olhou para mim e falou... Eu até me emocionei nessa hora. Ele falou, Duda, eu vou desistir, mas eu posso até desistir, mas eu vou tentar. Eu não vou desistir sem ter tentado, porque para mim não tem nada pior do que a gente não tentar. Ainda que eu tente fazer essa montanha e suba 100 metros, eu vou lá e vou fazer. E aquilo me tocou muito e fez total sentido. Então, eu acho que, independente da gente chegar ao cume ou não das próximas, a gente vai dar o nosso melhor, né, para fazer isso. Em primeiro lugar, vem a nossa saúde, né, vem a nossa segurança. A gente não tem essa pira louca de eu vou conquistar isso a qualquer custo, né? A nossa... A gente quer tentar, né? E a gente vai saber, olha, é muito difícil, eu não consigo fazer, né? Mas eu queria dizer duas coisas antes. Uma coisa antes de tudo, assim, que eu acho que a gente ainda nem falou nesse vídeo, que é o seguinte, a gente está fazendo isso porque é um desafio físico, a gente quer encarar, a gente gosta muito de montanha, mas a gente também está fazendo isso para ajudar um projeto social, que é o Preta as Ruas, né? A gente não falou ainda, mas o Preta as Ruas é um projeto que ajuda mulheres negras em condição de rua, de extrema vulnerabilidade, né? A gente abriu uma campanha online para juntar fundos para um passo muito importante que o Preta as Ruas está dando e a gente está querendo ajudar nessa caminhada delas e a gente queria muito pedir ajuda de vocês, né? Essa campanha já está rolando há um tempo no Instagram, então quando esse vídeo for para o ar, né, ela já vai ter avançado bem. Mas a gente, enfim, começou a divulgar no Instagram e está muito tímida as pessoas, tipo assim, tem milhares e milhares de pessoas, né, assistindo o nosso conteúdo no Instagram, mas poucas pessoas ajudando, né? Claro que o que ajuda é muito bem-vinda, mas queria muito pedir para vocês entrarem no site, fazerem uma doação, né, e ajudar esse projeto. Toda a renda dessa campanha vai ser direcionada por esse projeto. Nada fica com a gente. É um projeto muito sério que a gente acompanha há um bom tempo, então você também pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, a gente queria muito pedir, por favor, a ajuda de vocês, vocês curtem os nossos vídeos, vocês podem fazer a diferença na vida de outra pessoa ajudando essa campanha que é direcionada para mulheres negras em situação de rua de vulnerabilidade. Aí, a gente já está há muito tempo falando aqui, né, vocês vão achar chato sair do vídeo, mas então eu tenho uma proposta. A gente voltou pronto para fazer a próxima montanha, né, o Parinacota, 6.300, mas a gente precisa aclimatar melhor. Então, a gente está aqui hoje na vila, essa rama que vocês já viram, a 4.200, e a gente vai fazer uma caminhada para uns gazers que tem aqui, né, que vai dar uns 14 quilômetros de volta de caminhada, então, em altitude, 4.200, né, para a gente ir, né, de novo mexendo o corpo e tudo. E a gente vai levar vocês para essa caminhada, mostrar esse lugar lindo aqui da região, em preparação para a nossa próxima montanha, que a gente vai fazer depois de amanhã. E quando a gente chegar lá, então, a gente compartilha com vocês o que a gente acha que prejudicou a gente nesse rolê. A gente acha que tiveram alguns erros na nossa caminhada aí, dessa primeira montanha, que a gente quer melhorar para a próxima, mas a gente vai falar isso para vocês no caminho. Bora? Bora. E, ó, gente, a casa está uma bagunça. A gente voltou destruídos e desestruídos, né? Mas vamos lá, vamos para os gazers e vamos falar do que a gente acha que pode melhorar para a próxima. Mas a gente falou para vocês que os nossos erros, né, eu acho que o primeiro é, a gente fez aquela trilha no dia anterior, para o Isala, de 5 mil metros, e a gente cansou, não tem como não cansar, porque foram 800 metros de subida. 12 quilômetros de subida. 12 quilômetros, né? Uma altitude de 5 mil também, então... Talvez a gente teria dado intervalo de um dia entre o Isala e o Acotango. Que é o que a gente vai fazer, hoje a gente está dando essa caminhada para aclimatar, mas amanhã, que é um dia antes, né, a gente vai parar. Hoje a gente vai dormir em umas termas bem bonitas para mostrar para vocês. O segundo erro foi que, cara, isso sem sombra de dúvida, eu acho que quebrou o Alê, que ele estava com muito equipamento. Ele levou a câmera, o drone, bateria, tripé, enfim, um monte de coisa que lá na hora do esforço, você não pensa em usar aquilo. Então assim, tipo, de fato a gente tirou algumas fotos, muito legais, Alê depois coloca na tela, mas assim, não vale o esforço. Então para a próxima, a gente vai levar menos peso, né? Isso me quebrou, porque eu já subi sentindo as minhas costas puxarem pela mochila. Terceiro erro, a gente não se planejou bem com relação à comida. Na real a gente se planejou, mas a gente percebeu que... Só que a gente começou às 4 da manhã, e aí a gente não comeu antes de sair, pegamos só uma barrinha de chocolate, comemos... Temos 3 pedacinhos de chocolate cada... E a gente foi até lá em cima... 6 horas de subida com isso e uma barrinha. E mais nada, então a gente não fez um café da manhã, nem nada... Porque a gente levou comida, mas o plano era comer no meio do caminho, e a gente estava tão exato que a gente não conseguia... Tipo assim, você não sente fome, você não sente vontade de comer. Tipo, tinha um buraco na minha barriga que eu sentia que eu estava com fome, mas ao mesmo tempo eu fiquei com medo de enjoar por causa da comida. Ou seja, a gente tinha que ter levado coisas mais práticas para comer. A gente tinha que ter levado carbo em gel, essas coisas, que aqui na Vila Sahama não tem. A gente está caminhando aqui nesse vale, saindo da vila, e todas as três montanhas que a gente subiu ontem no Acotango, anteontem. E as duas que a gente quer encarar, ficam nos olhando aqui, intimidadora. Mas vamos chegar nos geysers e mostrar para vocês isso, enquanto a gente vai treinando aqui para ter sucesso nessa nossa empreitada. Tchau! 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 Chegamos nos geysers, depois de 7 km e pouco, uma caminhadinha que nos deu aqui 1 hora e 46 mais ou menos. Os geysers são basicamente, a gente está numa região vulcânica muito grande. Então a água fria, ela entra na terra e ela entra em contato com a rocha vulcânica fervendo muito quente E aí ela cria uma pressão, então ela sai pelas fissuras da terra E você vê então essas águas borbulhando, essas fumaças É muito legal, mesmo o que a gente viu lá no Atacama, bem maior do que aqui Mas aqui pelo menos a gente está sozinho, né? E dá pra entrar nas águas, dá pra tomar banho Então a gente vai mostrar pra vocês um pouco dessas regiões de geysers aqui na Vila Sahama Legenda por Sônia Ruberti Já chegamos de volta no Motorhome E a gente já está pegando o Motorhome e vamos dar uma volta no lugar que a gente quer dormir Que são umas águas termais que a gente descobriu aqui Um amigo nos indicou falando que... Aí é, aí é buraquera São umas águas termais Tem várias nas regiões, né? Tem uma que é oficial, que os turistas vão, que você paga 30 bolivianos por pessoa Mas agora a gente vai numa que é menos conhecida, que é na casa da Dona Inês Na terra dela E aí a Dona Inês deixa o pessoal entrar Então a gente vai fazer isso, vai lá Vamos dormir lá, vou mostrar isso pra vocês É com uma vista lindona do Sahama Acho que o Dona Inês não está aí Mas nosso amigo falou que tinha comentado com ela A gente tem um contato Se ela não estiver aqui amanhã cedo a gente deixa o dinheiro em algum lugar aqui Chegamos então nas águas termais da Dona Inês Cara, é demais, demais Ai, ai, quase que eu caio É demais A vista do Sahama atrás A gente deixou o motorhome aqui Caminha alguns poucos metros, assim E aí tem água correndo dos vulcões Bem quentinhas, bem quentinhas, assim E ela fez uma represinha Onde ela segura a água bem quente, bem quente Então a gente vai passar a noite aqui Vamos dormir aqui, na verdade Então a gente vai ficar até anoitecer Aqui tomando um banho de água termal Depois a gente corre pro motorhome Frio? Minha rainha já meteu o biquíni Olha, Leta, você já vai entrar, tipo assim Tá um frio aqui fora, que vocês não estão entendendo É ou dentro da água quente Ou cheio de roupa dentro do motorhome É muito quente É mais quente que a outra Quentinha? Ai, delícia Só tem um defeito essa água Ela pede um pouco a enxofrela Tem gente Gente, sente essa vibe Vocês não estão vendo Atrás do Alê Tá um céu azul Com um roxo Com os pássaros voando E aqui o Sarrama e as luzinhas Atrás de uma vibe Eu e meu marido Nesse anoitecer Cara, a gente pegou O gerador ali O EU22 e da Honda Ligamos essas luzinhas E aí o friozinho bateu e entrou na água quente E agora a gente vai ficar aqui Até anoitecer Vamos pegar as noites estreladas Só tem nós dois aqui, cara Que lugar Dona Inês Obrigado, Dona Inês Gente, Dona Inês é uma pessoa maravilhosa Muito querida Vale muito a pena Obrigado, Dona Inês Obrigado, Dona Inês Obrigado, Dona Inês E aí, galera, depois de um banho de águas termais da Dona Inês, fantástico, a gente já tá aqui no motorhome preparando para a subida do Paranacota. A gente vai sair hoje uma da manhã, agora é exatamente ter quase três da tarde, então a gente tá aqui preparando as coisas, alongando, tomando muita água, muita água, muita água. Daqui a pouco a gente vai no mercadinho aqui da vila comprar chocolates e coisas para a gente se alimentar bem, ter bastante energia para a subida. E aí, meu amor, nervosa? Ah, eu tô com preguiça, sabe? Eu não sei explicar. Hoje eu senti muita fome, né? A gente tá criando uma expectativa de que algumas coisas atrapalharam a nossa subida e que a gente possa melhorar, talvez, essas coisas e se sentir melhor na subida, mas, né, a gente nunca sabe como o nosso corpo vai reagir. Mas é isso, ansiosos, em breve, então, a gente vai começar a subida para o nosso segundo, nossa segunda montanha acima de 6 mil metros do Paranacota, que já dá para ver ele aqui da janela de casa, ele fica nos olhando, a gente fica olhando para ele, né? Agora é 10 para 6, 6 da tarde, o motorhomem tá aqui atrás e eu saí aqui fora porque o sol tá se pondo e tá se pondo bem aqui no Paranacota, onde a gente vai subir daqui a pouquinho. É muito doido pensar que a gente vai sair daqui a pouco, uma da manhã, ou seja, a gente vai começar a encarar essa subida, sem luz, né, no escuro, no frio, mas eu vim aqui mostrar para vocês isso no pôr do sol, olha que doido. Esse aí é o Paranacota, na esquerda, do lado fica o Pomerap, um pouquinho mais baixo. O sol tá se pondo na vila aqui, daqui a pouco a gente tá pegando estrada em direção a essa montanha para subir. Olá, meu povo, 5 horas para subida, ó, a gente já tá fazendo as mochilas, eu já vou de balaclava aqui para não sentir frio no nariz e poder respirar bem. A gente vai armar a mochila, então, daqui a pouquinho a gente vai jantar, sair daqui 1 ou 2 da manhã, a gente tem que falar com o Gui ainda para saber. Ansiosos, eu tô bem ansioso, na real, mas a gente vai com menos peso, vai mais preparado, então vamos ver o que vai dar dessa aventura doido aí. Eu não sei se eu vou com menos peso não, porque só de chocolate aqui eu devo ter um bom fim. Bom dia, meu amor. Bom dia. Ai, cara, eu tô muito cansada. Você já tá cansada? Tô. Já dormi bem. Nossa. E consegui dar uma descansadinha. Eu não, mas faz parte, né, vamos que vamos. Eu não tô sentindo você muito animada. Quem fica animado quando acorda 1 da manhã para subir uma montanha de... 6.300 metros. Você é a única pessoa que eu conheço, não sei. Agora 2 e meia, não tá tão frio. Tudo certo, chegamos na base. Vamos começar a subida. Saímos 1 da manhã. A gente chegou aqui 2 e meia, começamos a caminhada quase... Começamos a caminhada quase 3. Agora são 4, se eu não me engano. E a gente saiu de 5 e 100, já estamos em 5 e 430. A gente está num ritmo bom, mas esse início é sempre mais tranquilo, né? O que pega é quando tá mais lá pra cima. Mas vamos que ele tem muito som pela frente. Tá de boa, Letiz? De boa, galerinha. Por enquanto a altitude não começou a pegar ainda, né? A gente consegue caminando num ritmo bom. Alimentando bem, vamos ver como a gente vai seguir. Vamos lá pra cima. A gente já subiu 600 metros. São 5.700, já vi. Quase 5.800 já. E aí, gatinha? Começando a nascer o sol, vai esquentando, vai ficando um pouquinho melhor de caminhar. Só que o terreno tá sendo muito mais difícil de encarar do que o outro. A gente tá passando por umas formações de luz que eles chamam de pendientes, que é duro de caminhar. A gente tá passando por um pouco mais difícil de encarar do que o outro, vai ficando um pouco mais difícil de encarar do que o outro. A gente tá passando por um pouco mais difícil de encarar do que o outro. A gente tá passando por um pouco mais difícil de encarar do que o outro. A gente tá passando por um pouco mais difícil de encarar do que o outro. A gente tá passando por um pouco mais difícil de encarar do que o outro. A gente tá passando por um pouco mais difícil de encarar do que o outro. A gente tá passando por um pouco mais difícil de encarar do que o outro. 6.000 metros. 6.000 metros. Tô tonto. Tontura é um dos sintomas de uma alta atitude. Tô zonzo. 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 Muito duro, não? Você vai encontrar o nosso quadro? Que calor! Acho que eu não encontrei Consegue? Vamos jogar? Eu acho que consigo Estou indo bem sem parar também Descendo aqui a gente encontrou um quadro Ele estava super bem Falta uns 150 metros para ele chegar no cume Então ele quis tentar E ele está com o esporte direitinho A gente vai parar aqui para esperar Uns Um horinho para ver se rola Porque esses 150 metros finais Realmente são os piores Cara, foi muito difícil É tão difícil filmar Porque eu não sei se vai Vocês vão conseguir saber o que aconteceu Mas A Duda foi bem mais na frente Eu fui ficando para trás E Eu fui parando E aí eu Dava uma força, dava um gás Aí eu olhava no celular E tinha andado 10 metros Aí eu dava Bom, vamos lá Vamos lá, vamos de novo Subia uma linha reta É, muita tontura Dois de cabeça E aí eu olhava 10 metros 13 metros Eu falei, cara, não adianta Não vou chegar Eu olhava para a Duda Para cima assim E vi que Eles já estavam longe Uma hora de mim Aí sentei Vi que eu já tinha passado De 100 6.100 Eu tinha batido Meu próprio recorde Então eu falei, bom Tá bom O negócio era fazer montanha Acima de 6.000 Eu fiz, né Aí parei Comi Bebi a água E falei, quer saber Eu vou subir até onde eu conseguir Até mandarem eu parar E fui assim Veio uma força, cara Não sei de onde Aí eu vejo a Duda descendo No lado oposto Com guia longe assim E eles falaram Ah, pra desce Desce Eu falei, não Eu vou subir Eu tô bem Não, não tem guia Não, não tem que descer Eu falei, não, eu vou subir Eu tô bem A gente discutiu Ele falou, bom Tem uma hora Cara, eu saí feito uma Quando eu encontrei eles Faltavam 150 metros Eu consegui E eu peguei a câmera Pra mostrar Pra vocês Que tá a minha chegada Que vocês já devem ter visto A chegada da Duda Cacete Tá na chegada Eu tô pedindo Aqui tô eu T cansa Dejado Dejado T variation Cheguei. O que é isso? Não dá pra explicar, talvez vocês não vão escutar nada por causa do vento. Mas eu consegui. Muita quantidade de desgaste físico imenso. O desgaste físico e emocional com a subida do Parinacota foi tão grande que a gente tomou a decisão de ir embora de Sahama e descer para o nível do mar, rumo a Arica, no Chile. Olha só o tamanho da fila de caminhão para cruzar a fronteira. Nós passamos três dias em Arica dando um descanso para o corpo e para a mente. E depois de três dias pensando se a gente de fato ia encarar o Sahama, a nossa última montanha, a gente decidiu seguir até o fim com o nosso desafio. Enchemos os galões de diesel, voltamos para a Bolívia e para a Vila Sahama. Dessa vez vamos bem acompanhados para a montanha, né Alex? Oh cara, a gente tem que contar melhor esse acontecimento no vlog, vocês já vão saber, mas eu apresento o nosso convidado então do vlog que é o Henrique. E aí? Gente, esse cara é um super montanhista. Subiu Everest tudo, cara. Subiu Everest. Então aqui vai ser moleza, né? Meio horinho. Para ele, né? Meio horinho acho que a gente resolve. O cara estava perguntando, a gente tem um grupo no Apoia-se daí. E aí eu falei, não, a gente vai subir com um cara que é montanhista, que a gente contou todo o rolê do Gui que aconteceu, né? Daí eu falei, ele é gaúcho, só preciso saber se ele é gremista e colorado. Porque se ele é gremista eu superfique a chance de cair na montanha maior. Então vamos. Red Bull, começando a subidinha, junto com o Henrique. Então agora vamos atacar o Sahama. Estou olhando para ele, o tempo está frio, está um ventinho chato. Diferente das outras montanhas que a gente estava aqui. São quatro horas mais ou menos até a subida ao Campo Alto. E aí eu vou explicar para vocês nesse caminho o que aconteceu com o nosso guia na vez anterior. Diferente das outras duas montanhas onde a gente fez um bate-volta, no Sahama, a montanha mais alta da Bolívia, esse desafio vinha em duas partes. A primeira parte é uma subida até o Campo Alto da montanha, a 5.700 metros de altitude, onde a gente vai montar acampamento. A segunda parte, no dia seguinte, ou melhor, na madrugada seguinte, é o ataque ao Come para tentar chegar aos 6.500 metros do Sahama. A primeira etapa vencida, a gente chegou no campo alto, 5.780 metros, quase 5.800 metros. Está bem friozinho. Estava nevando até agora. Está nevando, está caindo uns floquinhos bem de... Ah, dá para ver o vídeo. Dá? Mas agora é hora de montar acampamento para passar a noite aqui. E aí eu prometo que eu vou contar o que aconteceu com o último guia e as nossas expectativas para amanhã. E aí, galera, a gente fala milzãozão porque está friozão, assim. Então todos esses esforços físicos que vocês já sabem, né? Vai aqui embaixo na descrição do vídeo e dou para outras ruas. Enquanto a gente vai armar a nossa barraca aqui, você pode ir rapidão e voltar para o vídeo. E aí, galera, a gente vai armar a nossa barraca aqui. Um acampamento montado. Ah, estou meio acabadinho, viu? Acho que dá para ver, né? É, meu povo. Mas a gente vai entregar o melhor para vocês. Então seja... E agora saiu o sol, cara, uma deliciazinha. E agora duas e quarenta e nove. Uma da manhã. Então daqui a mais ou menos doze horas, né? Um pouquinho menos, vai dez horas. A gente sai. A gente fez um sanduichezinho. Depois eu comi uma sopa e o que que dá. E aí a comida vai ser basicamente chocolate e carboidrato para aguentar o tranco que vai ser, né? Porque vai ser um negócio. Mas assim, dentro da barraca, quentinho. Lá fora, temperatura negativa, está nevando um pouco. Mas é isso, minha galera. A gente vai... Nossa, meu amor, você está tão bonitinho, animadíssimo. A gente vai dar o melhor. É isso que a gente vai fazer. Temos cena. Essa é dos vegetarianos? Sim. É dos vegetarianos. E aí, Henrique, qual a sua expectativa para amanhã? A expectativa é de cume. Só isso? Frio, um pouquinho de vento, mas muita superação. Que bom. Porque o nosso último dia foi bom. Só que não. Só se pondo, né? Olha a vista de casa hoje. Difícil. A gente está pegando as nossas botas e tirando essa parte aqui de dentro dela. para poder dormir com ela junto. Agora é o quê? Seis. A gente tem que acordar umas onze. E vamos sair meia-noite, né? Sim. Então, meia-noite a gente começa a caminhar. Só que está tão frio que a gente vai botar isso aqui junto do saco de dormir para poder esquentar um pouquinho para colocar no pé, né? E eu estou devendo para vocês a história do nosso guia. Posso contar? Claro. A história do nosso guia é o seguinte. A última montanha no Parinacota. Eu não sei se deu para notar porque a gente não sabe o que vocês conseguem notar ou não, mas... Eu... Vocês viram que eu demorei mais para chegar, cheguei depois. Só que o que aconteceu foi que o guia, junto com a Duda, desceram muito mais rápido do que eu. E eu fiquei muito para trás, ao ponto de ficar sem enxergá-los, né? Eu não sabe o caminho, foi uma situação perigosa. A gente brigou bastante por isso, né? E a gente até considerou se fazer ou não essa última montanha que a gente decidiu fazer porque a gente tinha se comprometido com esse desafio. Mas... E foi uma situação muito chata, porque o cara foi pouco profissional. Quando eu cheguei lá embaixo, eu cobrei ele, né? Que ele não poderia ter me deixado para trás na montanha, porque se eu tivesse... Que eu quebrasse a perna, alguma coisa, se tivesse um problema do coração, ele não ia nem saber onde eu estava, porque também não me escutou, porque eu chamei algumas vezes para me esperarem e não me esperou. E o cara, ao invés de ficar... Pedir desculpa. Pedir desculpa, ele falou... Ah, se tu tem problema no coração, eu não tenho que ir para a montanha. Diz que isso era coisa de brasileiro, que já tinha acontecido com outros brasileiros. Enfim, aí a gente começou a discutir. Foi um clima muito ruim, né? E até por isso, muito legal que a gente está conseguindo vir com o Henrique. Que está sendo uma outra experiência. É uma experiência, então, sim. Se você está vendo esse vídeo pensando em fazer, né? Busca uma... Ou você tem muita, 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 muita experiência e consegue fazer isso aqui sozinho, né? Mas se você precisa de auxílio, contrata um guia brasileiro que vai se preocupar não só com o caminho, né? Mas com a sua alimentação, com a sua preparação. A gente está comendo que nem uns doidos aqui, bebendo água. Porque, né? Preparação é outro nível, né? Mas é isso, minha gente. A gente então vai tentar dormir um pouquinho. E vocês já vão acordar agora, daqui a pouquinho, com a gente começando a subir para tentar o nosso... Comer da nossa última montanha nesse nosso projeto aqui. 11h30. Estamos aqui, ó. Temos um cafezinho, um pãozinho, um pé. Para começar nossa subida. A subida do Sahama foi a mais desafiadora das três. O frio foi muito duro e a altitude maior também teve um impacto muito grande em nós dois. Chegamos com uma baixa aqui que a gente vai já vendo bastante, só dar uma baixada. Essa montanha é muito louca porque ela tem três cumes. Você olha... Três falsos cumes. Você olha e acha que não chega a mais um barco. E aí aqui tem uma parte de gelo que é mais bacia, com verde. Aliás, as pendientes vêm. E um pouco mais por baixo tem as pedras. A 6.280 metros, faltando menos de 200 metros de elevação para chegar no cume, eu desisti. Eu não tinha mais forças para seguir. E ainda tinha todo o caminho de volta. A gente já estava subindo a mais de sete horas quando eu decidi voltar. Mas a Duda seguiu firme e forte. E que orgulho dessa mulher. Chegamos no cume da montanha mais alta da Bolívia. Encontrar a Duda depois de saber que ela chegou ao cume me deixou muito feliz. Era como se eu tivesse chegado lá também. O desafio era fazer três montanhas acima de seis mil metros. E nós dois chegamos três vezes a mais de seis mil. E a minha rainha ainda coroa essa expedição com três cumes. A Vila Ashtarama é um lugar muito pitoresco que a gente adorou conhecer. Tem muito mais que montanhas por aqui. A Vila Ashtarama é um lugar muito pitoresco que a gente adorou conhecer. Tem muito mais que montanhas por aqui. Pessoas simples, autênticas e simpáticas. Águas quentes e ventos gelados. Mas essa expedição vai ficar marcada como um dos maiores desafios que nós já enfrentamos. Até que o próximo apareça. Cheguei. Chegamos no cume da montanha mais alta da Bolívia.